Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Neste dia de São Francisco de Assis Nós escutamos essas páginas tão belas do Evangelho Aonde nos convida a uma verdadeira conversão Aonde nos convida a um verdadeiro seguimento Aonde nos convida a uma resposta de vida A altura da graça de Deus Graça essa meus irmãos e minhas irmãs Que São Francisco de Assis Sobre testemunhar neste mundo Se achamos as páginas do Evangelho muito radicais Basta olharmos para a vida de São Francisco de Assis E nós vamos entender como ele disse sim com generosidade Ao chamado de Deus na sua vida São Francisco, filho de uma família abastada De uma família regada aos luxos De uma família empoderada De repente se inscreve para ir à guerra Indo à guerra entre Assis e Perugia Ele faz um encontro com Deus E volta totalmente transformado Amando a vida simples Vivendo a fé Buscando um outro estilo de vida Que outrora aprendera de seus pais Ali a gente vê Que acontece Também uma guerra interna Na vida de São Francisco Mas ele Jamais se deixa ser levado Pelas coisas que passam E aí verdadeiramente Ele abraça as coisas que não passam Num momento de contemplação Num momento de oração Num momento de diálogo Com a cruz de São Damião Ele escuta o chamado de Deus Francisco Reconstrói a minha igreja E ali então Ele começa um grande itinerário espiritual E ali então Amante da pobreza E desprezando tudo aquilo Que outrora ele estava ligado Ele tira toda a sua roupa E abraça a irmã pobreza Com isso Muitos adeptos Muitos seguidores Numa conversa com Santo Padre O Papa O Papa permite Que ele possa fundar Uma fraternidade Mulheres também são contagiadas Destaca a grande figura De Clara de Assis E também começa esse seguimento A ele Todo voltado para o Cristo Não obstante A toda a experiência mística De São Francisco de Assis Diante do grande chamado Que hoje Deus nos faz Na sua palavra São Francisco de Assis Se torna A primeira pessoa Da humanidade A receber As chagas de Cristo Uma grande confirmação Uma grande graça Uma grande certeza Que tudo aquilo Que a igreja apoiar E incentivar Contra a vontade Dos seus pais Bem como Bem como todo o sistema Político da época E toda a estrutura E toda a estrutura humana A casa comum Realmente se torna Esse grande dom Para a vida da igreja Então hoje nós celebramos Esse dia Da ecologia Hoje nós celebramos O dia mundial dos animais Todo o seu carinho Todo o seu carinho Para com a irmã natureza Hoje nós celebramos Esse franciscanismo Na vida Das nossas comunidades Que nós possamos aprender Muito de São Francisco Quando o assunto Se torna Sequela Cristo Seguimento A Cristo Que nós possamos Abrir o nosso coração Para o chamado De Deus Na vida E na história De cada um de nós Imitando Os passos De Francisco Como Santa Clara E tantos outros Souberam imitar Nós possamos Meus irmãos E minhas irmãs Nesse mundo Em que nós vivemos Ser esse Grande dom De Deus Na sociedade Em que nós estamos A sociedade Que hoje Nós vivemos Precisa Muito De Francisco E Francisco É essa Resposta Que a nossa Sociedade Tanto precisa Nada Nos diz Ao contrário Quando nós Entendemos Que O altar De Assis É um dos Altares Mais concorridos De toda a humanidade Como São Francisco Se torna Para nós Atuante Na história Da humanidade Que nós Possamos ter Neste 4 de outubro Esse olhar Voltado Para o nosso Grande Pai Serápico E possamos Aprender Dele Para os Tempos De hoje Grandes Lições São Francisco De Assis É uma Necessidade Para os Nossos Tempos Louvado Seja o Nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém